Bom dia galera, já montei a bomba aqui na bancada, agora vou montar no carro, coloquei o anel orig, passei um pouco de silicone, não precisa né, pessoal, orienta que não precisa, aí eu vou passar por uma segurança a mais, sou meio sistemático, tá toda montada, montei a polia, montei tudo, montei as borrachas, lembrando que as borrachas tem posição, né, essa daqui de cima ela vai para o motor, né, passa pela válvula de temperatura e vai para o motor, a de baixo aqui faz a circulação, lembrando que para não inverter isso daqui senão vai dar uma dor de cabeça, vocês não vão nem saber por onde que começou, aqui você vê não precisa desmontar muita coisa, né, ó, manter essa boca bem limpinha, tirar tudo quanto é resíduo que tem aí dentro e não tem segredo, é só apanhar a bomba ali montar, ó, a bomba é meio apertadinha, aqui é meio apertadinha, mas se passar com calma vai tranquilo, ó, passa a migueira por cima assim na direção, né, coloca ele bem devagarzinho, ó, deixa a menina um pouquinho meio chatinho para entrar aqui, depois que entra aqui já era, um cachorro, ó, meio devagar para não arrancar o silicone nem a borracha, né, dá uma forçadinha para baixo assim, aí, e aí é só colocando aqui na posição correta, ó, colocou aqui, já era, os parafusos daqui, ó, colocou aqui, já era, os parafusos daqui, um já foi, segundo, terceiro, terceiro, e aí e aí ele é mexer assim para entrar, mas ele vai, eu joguei um pouco de WD dentro do furo, entendeu, galera, praticamente, praticamente esse daqui, ó, é um parafuso, segundo, o terceiro, e o quarto aqui, ó, deixa eu ver, e o quarto, aí terminou, aí essa mangueira primeira de cima, essa mangueira aqui, ó, primeira de cima é ligada aqui no, na, perto da válvula de temperatura, que está aqui embaixo, né, que vai para o motor, quando o motor esquenta com a água vem, o cebolão, o cebolão vê a temperatura lá, manda, válvula temostática abre, né, aí, a água quente desce, a fria sobe para cá, né, essa daqui é da circulação, ó, de baixo, e não tem erro, e a montagem está pronta, agora vou só apertar os parafusos, é isso aí, galera, um bom dia aí, se inscreve no canal aí, deixa o seu like aí, que é muito importante, incentiva a gente a fazer mais vídeos, valeu galera, bom dia, fui! tchau! Obrigado.